Olá meus amigos, olá minhas amigas de Barreiros, venho agradecer primeiramente a Deus por essa campanha abençoada que fizemos, agradeço a todos vocês que votaram e acreditaram em nós, agradeço a toda a nossa equipe, novos amigos que eu fiz, com certeza, agradeço a vocês que direta ou indiretamente compartilharam o nosso trabalho nas redes sociais, grupos de WhatsApp, então eu venho aqui pedir a vocês que não desistam de Barreiros, a gente precisa sim transformar Barreiros em uma cidade melhor, nós precisamos sim de uma mudança para Barreiros, eu não desisti de Barreiros e não vou desistir de Barreiros, espero que a nova gestão que irá assumir a partir de janeiro, faça um trabalho decente e entregue a cidade o que ela realmente tem direito, o que vocês barreirenses tem direito, vocês precisam sim ser reconhecidos, vocês precisam sim ser valorizados e a cidade de Barreiros tem tudo sim para ser uma cidade exemplo, basta só ter uma gestão decente, então meus amigos, eu não desisti e vou lutar sim por Barreiros sempre, isso é um compromisso meu, agradeço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe e até uma próxima, muito obrigado.